E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como postar foto inteira no feed do Instagram, porque o feed, ele basicamente tem um enquadramento específico, então se a sua foto é maior que aquilo, ele vai cortar a sua foto para que ela caiba no enquadramento específico do feed, tá? Não é como no story, que a gente pode postar ele como uma foto maior, né? Uma foto retrato maior, o feed, ele basicamente tem uma parte, basicamente um enquadramento que é mais quadradinho, né? Bem quadrado mesmo, para você postar a sua foto. Então, eu vou te mostrar como é que você vai postar uma foto maior, né? Que é aquelas, é... retrato mesmo. Eu vou te mostrar, é bem simples, a gente vai utilizar aqui, ó, esse aplicativo, que é o aplicativo InShot. Então, você vai entrar aí na sua Play Store, vai jogar aí InShot, desse jeito mesmo, e vai fazer o download e instalar este aplicativo aqui, tá? Tendo instalado ele no seu celular, você tem que, é claro, já ter a sua foto que você quer postar aí separada, né? Então, eu vou mostrar para vocês o que acontece normalmente quando a gente vai postar no feed, ó. A gente vai clicar ali em cima no quadradinho com o mais, né? Em seguida, clica em publicar, para a gente entrar na parte do feed, né? Ele me pergunta aqui qual foto que eu quero, eu vou clicar na foto, uma foto que seja maior, né? Ó, e você pode perceber que ele me deu esse botãozinho ali, ó, quer dizer que a minha foto é maior, tá vendo? Então, quando o feed vai postar ela, ele estende a foto, diferente dessa foto aqui, ó, que não tem o botãozinho, porque ela tá no formato exato, então ela encaixa certinho aqui no feed. Então, eu vou mostrar para vocês como é que você vai fazer para postar uma foto desse tamanho aqui, com a imagem inteira, sem você precisar estender ela desse jeito, tá? Então, vamos entrar no InShot, ó, aí você vai clicar aqui em foto, ó, e você vai selecionar a foto que você quer postar, né? Eu vou selecionar, cadê a mesma foto? Aqui, ó, essa foto. Tá vendo que quando você joga ela, ele já te dá aqui uma opção de colocar um espaçamento para ele já caber, né? No enquadramento do feed. Se você clicar aqui, ó, e ele não tiver selecionado isso direto, você vai clicar ali em Canvas, no cantinho, e o enquadramento do Instagram para o feed é o 1, 1, tá? Esse aqui é para o story, tá? Então, aqui é o original da foto, tá vendo? Se eu clico ali no do feed, ele preenche, ele amplia as laterais para ele caber e fica até mais elegante. Então, se você for aqui na barra, ó, você consegue diminuir e aumentar também, então, você consegue mexer isso aqui também. Você vai ter vários enquadramentos, tá? Caso você precise deles posteriormente também. Então, você vai salvar essa foto aqui, tá? Com o enquadramento correto, que é esse aqui mesmo. clica no Vzinho, lá em cima você clica em salvar, vai ter um anunciozinho, tá, galera? Porque o aplicativo ele é grátis, então tem um anunciozinho aí para vocês assistirem, clica no Xzinho lá em cima, mais um anunciozinho, Xzinho, e pronto, ele salvou a foto no seu celular, você pode fechar o InShot, volta para o feed e você vai esperar a foto aparecer aqui, ó. Deixa eu abrir de novo, ela não apareceu ainda. Ó, apareceu e você percebe, ó, não tem botãozinho no canto e ela não está estendida, ela coube perfeitamente com essa parte, com essa lateral mais elegante, né, que a gente colocou no InShot. Então, a partir daí é só você postar a foto normalmente, tá, galera? Então, é isso. Quem tiver alguma dúvida pode colocar nos comentários e quem gostou desse vídeo já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também e não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!